Muito bem, estou aqui com a professora Jéssica Previanca, que está inaugurando a sua academia em Barra Velha. Próximos dias, teremos um ginásio para trabalhar com metodologia, verdadeiro sério e concentrado. Vamos mostrar para vocês dois exercícios pouco utilizados. Um é o agachamento frontal, tá? Ele muitas vezes substitui o rec-machine. Quando a pessoa não tem o rec-machine, ela pode fazer o agachamento frontal. Detalhe, a sobrecarga normalmente é reduzida comparado ao agachamento que a pessoa faz com o peso na região apoiada, na região ultrapédia. Vamos lá, Jéssica. Ela primeiro médio aqui na frente, apoia a Barra ali na região do ombro, tá? É apoiado aqui no ombro, agora ela abraça a Barra, mantém o cotovelo acima, porque se ela mantém o cotovelo abaixo, a tendência é a Barra rodar para baixo. Então, o cotovelo é acima. Pés paralelos, pés paralelos, a abertura do quadril. Vamos lá, cotovelo acima. Vamos lá, professora. Isso, faça o bracing para garantir o quê? Uma estrutura sólida na região central do core e assim proteger a região paravertebral. Controla, acelera. Controla, acelera. Controla, acelera. Aguardou. Na sequência, eu vou mostrar para vocês uma outra opção excelente, chamada sacra-scot. O sacra-scot é muito bom utilizado neste país, porém, é um movimento excepcional, principalmente para aquelas pessoas que já possuem uma certa instabilidade, dores lombares. Porque é uma forma de você realizar um exercício para membros inferiores, similar ao agachamento, sem que haja necessariamente grande pressão para a vertebral. Se você realizar, você vai perceber isso imediatamente. De novo, o sacra-scot é realizado sem a utilização da mesma carga, comparada àquela carga com que você realiza o agachamento normal. Então, vamos lá, o apoio da barra é na articulação do cotovelo, porém, olha lá, ela retira o peso, cruza os braços, a mesma, diferente do agachamento frontal, Ela vai utilizar a pisada similar à pisada do agachamento convencional. De novo, realiza o bracing e realiza também o movimento. Olha a forma mais retificada da própria coluna da atleta. Aí, ótimo, ótimo, professora Jéssica. Virando para lá, me diga, o que a senhora achou do conforto deste último movimento? A postura para a coluna, excelente projeto, cansada. É, ela está cansada, ela não sentiu a mesma pressão na região lombar. Já o agachamento frontal, ele é um pouco desconfortável, particularmente do apoio da barra na região do seu deltóide anterior. Mas o Zé Criscote também, ele pode ser um pouco desconfortável para a articulação do seu cotovelo. Mas são duas opções ótimas, principalmente para você que tem algum problema aí e não pode realizar com desenvoltura o agachamento convencional. Fique aí com a gente.